Música Ih, meu Deus, será que é aqui? Hum, vou entrar aqui, olha só É aqui mesmo Olá, minha linda Ai, boa tarde, meu senhor Em que posso lhe ajudar? Eu quero apostar na Loteria Federal Mas eu não tenho ideia de qual número apostar Qual que eu faço? Ah, não, seja por isso, eu posso te ajudar É mesmo? É sim, vamos lá É só você me responder algumas perguntas Tá, então pode perguntar Tudo bem então, me responda uma coisa Durante quantos anos você frequentou a escola? Ixi, mas isso é fácil, eu estudei só 3 anos Tive que abandonar Ok, e quantos filhos o senhor tem? Olha, nascido eu tenho 6 Mas a Jurema, minha mulher, tá grávida de gemo Então se contar dá 8 Então até agora nós temos os números 3 e 8 Eita, e não é mesmo, a senhora é esperta, hein? Então vai, me faça mais perguntas, vamos lá Tudo bem, então me diga Quantos dias das semanas o senhor briga com a sua esposa? Ih, meu Deus, a gente briga todo dia Aquela mulher todo dia reclama de alguma coisa Todos os dias? Então, a semana... Quer dizer, quer dizer, todo dia não, todo dia não Calma, calma, o que eu pensar? Domingo a gente não briga, porque no sábado a gente... Quer dizer, domingo a gente vai pra missa Aí nós não briga Então, são 6 dias da semana Os números por enquanto são 3, 8 e 6 Outra pergunta Quantos livros você já leu? Ih, meu Deus, essa é fácil demais Eu só li 2 2 até hoje E foi só porque tinha um monte de desenho neles Então nós já temos 3, 8, 6 e 2 Falta só mais uma pergunta, senhor Vamos andar, mulher Porque hoje eu tô sentindo que eu tô com sorte Se esse número aí vai me ajudar Quantas vezes você já beijou o homem? O quê? Você tá doida, mulher? Isso é aquela pergunta? Beijar homem? Você tá doida? Eu não sou disso, não Olha só, vê se pode, tá? Minha, nunca fiz isso, mulher Nunca fiz isso Tudo bem É tão simples Você já fez 0 vezes Então, é só colocar o número 0 Eita, aí é mesmo Tá bom, então Então eu tenho 3, 8, 6, 2 e 0 Eu gostei do seu método, mulher Muito bom Eu vou lá postar, viu? Mas, ó, vou ter que ir lá em casa Pegar dinheiro com a jurema E eu já venho, tá bom? Guarda aí o número Então, dona moça Já saiu o resultado da loteria? Ó, desmarro Números são 3, 8, 2 e 0 Então, eu ganhei Poxa, foi um pouco Os números sorteados foram 3, 8, 6, 2 e 1 O quê por um? Ai, meu Deus do céu Que raiva Eu não acredito Que raiva Como assim? Mas, meu senhor Não precisa ficar com raiva Como não, moça? Só porque eu menti Naquela pergunta do beijo Eu não fiquei milionário Ai, meu Deus Vem cá, meu bem Eu vou te dizer A gente jogou Sei que gostou Mas não deu pra vencer Desculpa acreditar Eu não sei jogar Tô a fim de aprender Eu não sei o que eu tenho Eu não sei o que eu tenho